Olha, militares desarticularam um ponto de tráfico de drogas no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. Os policiais monitoraram a movimentação no endereço denunciado e agiram rápido, né, para prender dois suspeitos. O Marcos Lessa está de volta aqui com informações sobre essa operação em Coronel Fabriciano, Marcos. O Nico, o ponto de tráfico de drogas funcionava em uma residência no bairro Juscelina Kubitschek, em Fabriciano. A polícia militar recebeu denúncia anônima de que no local estava ocorrendo ali a venda de drogas. Militares, então, foram até o endereço, chegaram lá, monitoraram a área onde está essa residência e ali perceberam, né, uma movimentação estranha. Foi quando eles iniciaram a operação e que resultou aí na prisão, né, desses dois homens, ambos de 27 anos. Inclusive, segundo a polícia, um deles já tem passagem pela polícia, já é conhecido pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, assim que eles entraram no imóvel, os homens, eles tentaram fugir pelos fundos, mas foram pegos a tempo no quintal desta residência. Durante buscas no imóvel, militares conseguiram localizar ali porções de maconha, várias pedras de crack, além de papelotes de cocaína. Também tinha na residência uma balança de precisão, entre outros materiais usados para a comercialização da droga. Esses dois homens, né, ambos de 27 anos, foram conduzidos para a primeira delegacia regional de polícia civil em Coronel Fabriciano, juntamente com todo esse material e as drogas apreendidas. Eu volto com você, Nilo. Eu vi lá o tanto de trem que está em cima da mesa lá. A gente fala trem porque a gente é de Minas, né, mas são objetos, né, o que não é correto é falar objetos, olha lá. É, não se sabe se é de ouro, né, mas é dourado, né, é, cor de ouro. É, tá aí. Obrigado, viu, Marcos, por sua informação. Depois você volta aqui no IBG.